Ilaia Laue Meu samba hoje venho te exaltar É com alegria que nos faz pensar Que és sempre o primeiro Um bom brasileiro e todo estrangeiro Vai te apreciar Com o estilo e marcado na palma da mão Todos juntos num canto Firmando a canção És de coração Com emoção e a vibração Me faz de ter assim A batida que faz recuar É o dom que nos faz despertar És o brilho que encanta É o dom que fortalece o meu ser É gostoso acordar e te ter É gostoso acordar e te ter Perto de mim É o dom que nos faz despertar É o dom que nos faz despertar É o dom que nos faz despertar Samba, samba É o dom que fortalece o meu ser É gostoso acordar e te ter Perto de mim Perto de mim Perto de mim Perto de mim Temos o prazer de convidar o nosso amigo Marcelino sem compromisso Meu samba hoje vem te exaltar É com alegria que nos faz pensar Que é sempre o primeiro Um dom brasileiro Um dom brasileiro E todo estrangeiro vai te apreciar Com o estilo marcado na palma da mão Todos juntos num canto firmando a canção É de coração Com emoção E a vibração E a vibração E faz de ter assim A batida que faz Novos braços É o dom que nos faz despertar É esse brilho que encanta Samba, samba É o dom que fortalece o meu ser É gostoso acordar e te ter É gostoso acordar e te ter Perto de mim É o dom que nos faz despertar É o dom que nos faz despertar É o brilho que encanta É o brilho que encanta É o brilho que encanta Samba, samba É o dom que fortalece o meu ser É gostoso acordar e te ter Perto de mim Pra samba Se é pra viver pro samba No samba eu vivo pra samba Quando a gente ama É tão bom te ter e cantar Se é pra viver pro samba No samba eu vivo pra samba Quando a gente ama Maravilha, Marçalem, maravilhoso Vamos juntos, amor Muito obrigado, rapaziada Obrigado, de verdade Sem compromisso, agradeço de coração Muito sucesso aos novos jubamas Muito obrigado, Marçalem Vamos juntos Ela é a palavra Ela é a palavra Para, 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 para Muito obrigado, Deus abençoe Amém